oi pessoal estamos aqui com bui simulato o novo jogo que está chegando para android eo s e nintendo esse vídeo aqui é mostrado no nintendo mas vai ser a mesma coisa no android eo s também bom eu testei o jogo mas ninguém precisa saber disso está o jogo está bem da hora eu só não gostei muito dos controles posso nem falar eu acho mas ok o mapa que aparece aqui é desse jeito aqui tá pessoal você vai fazer sua rota e tem seu ônibus pegar o povo no destino e fazer entrega e pronto vai ganhar dinheiro e assim vai evoluir do jogo entendeu bom eu não sei qual é que vai rodar esse jogo você só vai saber no lançamento realmente para android se vai rodar bem ou não tá então eu não vou dizer qual é porque eu não sei realmente e lembrando vocês que o jogo vai ser pago o jogo não vai ser de graça pois o jogo aqui é oficial do bui simulato se você não conhece bui simulato precisa no youtube que vai encontrar gameplay dele no console e também um pc tá então lá o jogo é um pouco mais caro é mais salgado tá ligado então se você gosta de jogo de ônibus isso aqui é um jogo de ônibus diferente dos outros que joga aí para android que é de graça aqui como vai ser pago não vai conter anúncio entendeu mas quando você vai conter aquele negócio de comprar moedas as coisas só como é que é jogo de android né mesmo para você pode comprar moedas as coisas aí mas o jogo vai ser da hora você pode ganhar dinheiro jogando e trabalhando igual os outros jogos de ônibus que tem aí mas a diferença dele que você vai fazer o jeito diferente tá ligado carregar o povo da cidade do outro país lá eu esqueci qual é o país que eles focaram aqui é mais com certeza vai sair mais ônibus e mais novidade para o jogo futuramente depois lançamento atualizações futuras assim eu espero porque é a primeira vez que o bui simulato oficial está lançando para android eo s aí não sei se já lançaram para o nintendo alguma vez mas é a primeira vez que lança para android eo s que eles falaram lá no tweet mas o jogo tá tá da hora mano sim bora parar de enrolação e vamos falar da data de lançamento o jogo vai sair no dia 13 de outubro porque no final desse vídeo mostra a data de lançamento do jogo vai ser para android eo s aqui é só por nintendo porque aqui só pega no play no nintendo o vídeo beleza mas para android vai ser a mesma data entendeu pessoal então aqui tá ó dia 13 de outubro em 2022 vai sair esse ano então tá perto logo logo o jogo sai aí para nós e aí